Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O desemprego caiu 4,8% no trimestre encerrado em agosto em relação ao período anterior. Os dados foram divulgados agora pela manhã pelo IBGE. Quem traz outras informações para a gente é o repórter Ney Pereira. É com você, Ney. É isso mesmo, Lilia. O desemprego recuou, a taxa de desemprego recuou para 12,6% da população economicamente ativa em agosto. A população desocupada foi estimada em 13,1 milhões de pessoas, queda de 4,8% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada apresentou um aumento de 1,5% em relação ao período de março a maio. São cerca de 90 milhões de brasileiros que têm algum tipo de trabalho. Mais de 33 milhões têm carteira assinada. Quase 23 milhões trabalham por conta própria e 11 milhões sem carteira assinada. Essa taxa de desemprego foi medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, e foi divulgada pelo IBGE na manhã desta sexta-feira, lá no Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Lilia. Obrigada pelas informações, Ney. Bom trabalho. A polícia mais perto do cidadão. Essa é a base da chamada polícia comunitária, em que a sociedade ajuda no desenvolvimento de programas de segurança pública. Em São Paulo, policiais de todo o país recebem treinamento no tema e são capacitados para levar esse modelo de policiamento para todo o Brasil. Em vez de um campo de treinamento, uma sala de aula. O alvo na mira destes policiais militares é o conhecimento. Eles participam do curso internacional de multiplicador de polícia comunitária, realizado pela SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ao todo, são 240 policiais de 24 estados e do Distrito Federal, divididos em seis turmas. Esta é a fase presencial do curso, com 40 horas aula. Além de São Paulo, esta etapa é realizada também em Belo Horizonte e em Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para chegar até aqui, eles passaram por 360 horas de estudo à distância, em que aprenderam sobre gestão e segurança pública, direitos humanos aplicados à atuação policial, mediação de conflitos, policiamento orientado, polícia e mediação comunitária. Tudo baseado no sistema Koban, o modelo japonês de polícia comunitária, criado e utilizado no Japão há mais de um século. Conhece mais a fundo essa teoria, né? E podem ver de que forma uma filosofia que surgiu no Japão é estruturada, executada na prática. As teorias apresentadas no computador e em sala de aula também são vividas na rua, conhecendo as bases comunitárias. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a adotar o modelo de policiamento comunitário há 19 anos. São desenvolvidos projetos e programas de segurança em parceria com a comunidade. Mas as principais características são a presença constante e a relação dos policiais com os moradores. O policiamento tradicional, ele foca no criminoso, no crime. Já o policiamento comunitário, ele atua no ambiente e nas pessoas, criando um vínculo de confiança entre o policial e a comunidade. O capitão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ficou impressionado com os resultados apresentados por esse modelo de policiamento. Quebrar aquela barreira que antigamente existia entre polícia e comunidade, aquele medo que a comunidade tinha da polícia, medo de se aproximar. E não tem porquê, a polícia existe é para dar segurança para as pessoas. Moradora de um bairro onde há uma base comunitária, a dona de casa faz questão de cumprimentar os policiais sempre que passa por ali. Segundo ela, o trabalho deles traz mais segurança à região. E é muito bom. O bairro não tem muito assalto, não tem... É tranquilo. Depois que inauguraram essa base aqui. Eles são muito gentis, atendem todo mundo, vai à pracinha. Se tem algum menino na pracinha fazendo alguma coisa, eles vão, conversam, fazem a ronda. A ideia do Ministério da Justiça é de que o conhecimento adquirido no curso seja levado pelos policiais para os estados de origem. E lá, eles adaptem a filosofia do policiamento comunitário à realidade local. No estado do Acre, algumas ações de policiamento comunitário já foram implantadas, como a ronda escolar e o programa de resistência às drogas. A comunidade tem um olhar diferente, ela sabe onde acontecem os crimes, onde acontecem os conflitos. E aí, em parceria com a polícia, a gente consegue resolver com mais rapidez e mais eficiência. As Forças Armadas deixaram a comunidade da Rocinha hoje, após uma semana atuando na região. Cerca de mil homens foram retirados do local. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a decisão foi tomada após a constatação de que a Rocinha está estabilizada. As tropas continuam de prontidão e vão agir em outras comunidades. E agora pela manhã, está marcada no Rio de Janeiro, uma coletiva de imprensa para divulgar um balanço dos 60 dias de ações integradas da Força de Segurança. Você acompanha mais informações aqui nos nossos boletins. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.